A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, qual que é a primeira imagem que tem na sua cabeça? Meu Deus, não posso misturar Vai, vai Nossa, é... Muitidão, é a minha... Comunidade É o pavilhão Vem... união União É... tradição, né? Carnaval Preto e branco A mistura de alegria e emoção Uma bagunça boa na estágio de domingo Primeira imagem pra mim é um grito de guerra Axé, galera! Axé, vai vai Ah, rapaz, eu vou te falar A primeira imagem é meu pai mesmo, rapaz Não tem jeito Vai, vai pra mim a imagem do vai vai é dos meus filhos Olha, vai vai pra minha família Muito samba, né? Com tarantela Dá uma coisa boa, viu? Samba e tarantela não tem coisa melhor, sabe? Você definiu vai vai, como é que você definiria? Não sei te traduzir sem palavras Quem não entra nesse cordão Não sabe brincar Não sabe o que é bom Vai vai Vem brincar Meu bem Por quê? O carnaval É festa que nos dá pra ver Minha mãe é mãe dos quatro filhos E os quatro filhos Ela desfilou gestante Então, antes de nascer, eu já estava na vai vai Escola que não tem comunidade e não vai pra frente de jeito nenhum E a comunidade do vai vai É uma comunidade que trabalha o ano inteiro Faça chuva ou faça sol E de repente nós estávamos lá no ensaio e tal Aí sempre parecia um Robertinho, Robertinho, seu pai vem vindo ali Então a gente saia correndo Eu e meu irmão E chegava em casa e brum Debaixo das cobertas Aí o velho chegava bravo Tirava os dois da cama e O couro comia Mas chegava no outro dia de ensaio Nós estávamos ali presentes de novo É mais fácil eu largar do mar De uma pretinha De que do meu vai vai e do meu Corinthians Eu acho a vai vai uma nação, sabe? Uma nação do Bixiga, uma nação da Bela Vista Que consegue mostrar a diversidade do Brasil Porque lá saem muitos negros Mas saem muitos brancos Saem muitos descendentes, né? Dos imigrantes Só acontece isso Porque ela é uma escola de samba Quando a porta bandeira vem vindo Pelo girar do pavilhão e as cores da bandeira Você sabe que lá vem vindo o vai vai Ela é o esteio das cores de samba É meio que um sonho pra todo mundo, né? Ser a rainha, madrinha da bateria Você vai pra um lado, vai pro outro Mexe com todo mundo É uma maravilha A minha vontade única era essa Fazer parte desse show Mais nada Só que esse show me deu mais coisas Me deu condição de seguir uma carreira Condição de seguir um sonho De conhecer um sonho De criar um sonho Vai vai! Chega aqui moleque Da idade dele assim É pequenininho Até menor de colo, né? Quando eu fui dar por mim Eu vi meu vô tocando surdo aí dentro Um, dois, um, dois, um Então eu vi o vai vai desde menino E vi as magias de Branca de Neve Tocando surdo Seu pneu no hipnic Grandes surdistas, né? Pra mim foi sendo a minha escola de vida Um dia que eu fui lá na escola O Tobias virou e falou assim Você tem que ir lá fazer discurso Eu falei Ah, Tobias não enche O que tu acha? Tem que ir, pô Tá logo ministro de estado Nunca vem ministro aqui Não vai vai Tem que ir lá fazer discurso O pessoal tem que te ouvir Tem que ver você e tal Parece que ele vai desfilar com a gente, hein? Aí quando eu cheguei lá Eu fiquei pensando Pô, tem que chegar lá um ministro Que ia falar Pô, isso daí é político Vai falar um político Eu falei Ah, não vou falar Vou fazer discurso Aí lembrei do samba geral do filme Aí quando o Tobias me anunciou Vai falar agora Não sei o que Aí eu mandei lá o samba Do Vai Vai Tradição, né? O samba é uma união de uma comunidade, de um povo Quando você bota a escola aqui na rua Que você sai com a escola aqui no chão Você dá a volta A bateria tá aqui embaixo E o povo tá cantando samba lá em cima Como diz aquele samba, né? Agora que eu quero ver você chorar Você vai entristecer quando o vai vai passar Bem que eu avisei e você sabia Porque não aprontou a sua fantasia Se você não sai É por culpa sua Pra te consolar O Vai Vai Está na rua Quando eles me convidaram Eu falaram Ó, você tem que participar dos ensaios Aqui o negócio é sério Não é brincadeira E era uma multidão, assim Muitas pessoas, assim Uma grande comunidade Por uma única e maravilhosa causa Que era colocar Vai Vai na avenida Vai começar a nossa festa Vamos cantar com bastante emoção Vamos lá, Daniel Tira o pé do chão 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 Todos nós entramos com nota máxima A gente vai perdendo no decorrer do destino Eu abro a ala assim a quatro partes A parte B, um B que eu chamo Ela teve problema na roda O que que eu faço? Deixo o carro lá Trago o carro com problemas Perco na ponta lá embaixo em tempo Lá se eu passar um minuto Eu perco um e mais um A cada minuto que passa Então é matemática A identidade do povo do nosso país Ela foi coroada pela beleza sonora do sangue Eu estava sonhando e sonhei com o primeiro movimento da quinta de Beethoven E parece que eu ouvia uma bateria Telefonei para o Tobias e falei Tobias, quer experimentar o primeiro movimento da quinta de Beethoven? Na minha opinião não é a melhor bateria de São Paulo, é a melhor bateria do Brasil Eu não iria escolher a segunda melhor bateria Eu não tenho como, não tem como você não estar na Avenida e ouvir aquela bateria e não se emocionar Nem que seja falando Olha, a gente dá água só de pensar De alegria Assim, é... Muitos tem novos Opary Maly Nota Desens Quem nunca viu o samba amanhecer Vá no cinema pra ver, vá no cinema pra ver. Vai no cinema pra ver, vai no cinema pra ver. Depois, vem tomar uma comigo no vestia. Tchau!